Olá povo de Deus, paz e bem para vocês. Estamos aí iniciando a novena Imaculada Conceição. Eu havia dito que a próxima seria a novena de Natal, mas eu estava enganada. Eu fui conferir no calendário e a próxima é a novena da Imaculada Conceição. Então, fiquei feliz, porque senão ia ter um tempo grande sem ter novena no canal. Então, hoje a gente começa mais um ciclo novenário, não é mesmo? Então, vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Maria, cheia de graça e bendita mais que todas as mulheres, Virgem singular, Virgem soberana e perfeita, eleita por Mãe de Deus e preservada por Ele de toda culpa desde o primeiro instante de sua concepção. Assim como por Eva, nos veio a morte, assim nos vem a vida por ti, que pela graça de Deus tem sido eleita para ser Mãe do novo povo que Jesus Cristo tem formado com seu sangue. A ti, Puríssima Mãe, restauradora da caída linhagem de Adão e Eva, viemos confiantes e suplicantes nesta novena, para rogar que nos concedas a graça de sermos verdadeiros filhos teus e de teu Filho Jesus Cristo, livre de toda mancha de pecado. Confiantes, Virgem Santíssima, que haveis sido feita Mãe de Deus, não somente para vossa dignidade e glória, senão também para a salvação nossa e proveito de todo gênero humano. Confiantes que jamais se tenha ouvido dizer que um somente de quantos tenha acudido a vossa proteção e implorado o vosso socorro, tem já sido desamparado. Não me deixeis, pois, a mim tampouco, porque, se me deixais, me perderei, que eu tampouco quero deixar a vós. Antes bem, cada dia quero crescer mais em vossa verdadeira devoção. Alcançai-me principalmente essas três graças. A primeira, não cometer jamais pecado mortal. A segunda, um grande apreço da virtude cristã. A terceira, uma boa morte. Além disso, dá-me a graça particular que vos peço nesta novena. Então, faça o seu pedido agora à Imaculada Conceição. Então, o nosso primeiro dia. Eis-me aqui, aos vossos pés Santíssimos, ó Virgem Imaculada. Alegro-me grandemente convosco, eleita desde a eternidade, para ser a mãe do Verbo Eterno e preservada da culpa original. Dou graças e bendigo à Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com este privilégio em vossa conceição, e suplico-vos humildemente que me alcanceis a graça de vencer as tristes sequelas que em mim deixou o pecado original. Fazei que eu a supere e não deixe mais de amar ao meu Deus. Bendita seja a tua pureza e eternamente o seja, pois todo um Deus se recreia em tão graciosa beleza. A ti, Celestial Princesa, Virgem Sagrada Maria, vos ofereço neste dia, alma, vida e coração. Olhai-me com compaixão, não me deixes, mãe minha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Toda bela sois Maria, e sem mancha original. Sois a glória de Jerusalém, sois a alegria de Israel. Sois a honra do nosso povo, sois a advogada dos pecadores. Ó Maria, Virgem Prudentíssima, Mãe Clementíssima, rogai por nós, intercedei por nós ao Senhor Jesus Cristo. Em vossa conceição, ó Virgem Fostes Imaculada, rogai por nós ao Pai, cujo Filho destes à luz. Oremos. Ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes uma digna morada para o vosso Filho, e em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, a preservaste de toda mancha, Concedei-nos, por sua intercessão, a graça de chegarmos purificados junto de vós. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo, que constituístes pastor de vossa igreja. Dá-lhe, nós os pedimos, servir por palavra e exemplo aqueles a quem governa, a fim de alcançar a vida eterna com o rebanho que lhe foi confiado. Ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, ouvi as piedosas súplicas de vossa igreja, vós que sois o autor da piedade, e concedei-nos alcançar eficazmente o que com confiança vos pedimos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, pessoal, por estarmos aqui, né, iniciando mais um ciclo novenário. E eu aguardo vocês amanhã para rezarmos o nosso segundo dia da novena em honra à Imaculada Conceição. Até amanhã, pessoal. Tchau!